Alô, vimba! Tá chegando a 100% vida! E hoje a cama quebra, o lençol pega fogo Hoje a gente vai fazer aquele amor gostoso E de um jeito que você imaginou E de um jeito que eu imaginei Eu colocando de lado, outro em cima e embaixo E olhando pra mim com aquele olha tarado Eu colocando de lado, outro em cima e embaixo E olhando pra mim com aquele olha tarado Eu colocando, eu colocando, colocando, hein? Que pedido vai, não para, soca tudo aí, meu bem E colocando, e colocando, colocando, hein? Que pedido vai, não para, soca tudo aí, meu bem! Boa noite, vimba! Chega a 100% vida! Pra cima! Jota de ser Deus E hoje a cama quebra, o lençol pega fogo Hoje a gente vai fazer aquele amor gostoso E de um jeito que você imaginou Ou de um jeito que eu imaginei Eu colocando de lado, outro em cima e embaixo E olhando pra mim com aquele olha tarado Eu colocando de lado, outro em cima e embaixo Olhando pra mim com aquele olha tarado Eu colocando, eu colocando, eu colocando, hein? Que pedido vai, não para, soca tudo aí, meu bem! Que pedido vai, não para, soca tudo aí, meu bem! Hoje tem, hein?